Ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre, que gera na favela, que pega e não se envolve Ela é da zona sul, e eu sou da zona norte, e vai rolar festinha, vem que o cowboy tá forte Vai rolar recém, tudo no pezinho, tudo no esquema, se bater em balão, se bater em balão, se bater em balão, já vou ficar na onda Vou perder a linha, vou me arrumar, dou lanço, posso não comprar, não me arrumar da casa, meu tempo já tá Pode, pode gostoso, pode gostoso, pode gostoso Ela viaja nos maloca, os cara que é do corre Que gera na favela, que pega e não se envolve Ela é da zona sul, o cowboy da zona norte E vai rolar festinha Vai rolar receita, tudo no sigilo, tudo no esquema Tem valor, tem barriga, tem barriga Os carregadores adoram essa onda Vou perder a linha, comendo um lado O lance do bote não alcança Na onda dá falta, os centros na vaga Na onda do boto, na onda do boto Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Aí, coloca a mãozinha no partidão Coloca, que vai descendo bem gostoso ali Na onda do boto, na onda do boto Na onda do boto, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do boto, na onda do boto E aí, coloca a mãozinha no partidão